Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeozão no canal, já estou pronto pra trabalhar de deliver, né, mas o vídeozão hoje eu não vou citar muito o deliver, né, o trabalho em si, vou falar as regras pra você andar de bike e dar algumas dicas também, né, pra sua segurança, como vocês viram, né, eu sofri um acidente recentemente, essa semana, então tem que prestar atenção, e no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas e mostrar as regras para ciclistas aqui na Irlanda. Então, se você ainda não me conhece, eu sou o Gabriel, moro aqui na cidade de Dublin, na Irlanda, se você não é inscrito no canal, já clica no botão aí de se inscrever e bora pro vídeo. A maioria dos lugares aqui é bem sinalizado, né, tem ciclo baixo, como vocês podem ver aqui, aqui agora eu vou sinalizar pra entrar pra esquerda, vamos botar, virar lá pra aqui. E aí, só se você quiser, ó, se você quiser clicar, se eu não quiser clicar, só encostar aqui. Agora vamos esperar para abrir. Vem de volta, nós o bico aqui, tranquilaça. Aí, já abriu. Pode ver, ó, já entrei na outra rua aqui, bem sinalizado também. Aqui tem até os negócio preto aqui na lateral né, pra separar a faixa de bike pro pessoal que vem de carro Pode ver que a galera de carro tá até descendo né, e eu subindo, mas tô na faixa de bike aqui, deu certinho Agora o farol abio aqui pra bike também, aqui ó, farol só pra bike agora Pode ver que a galera fica tudo parada né, não passa nem pedestre Acabei de pegar um pedido aqui da Deliveroo né, vou pegar aqui o pedido, mostrar pra vocês também que é bem facinho Agora eu tenho que encostar aqui, se não dizer com a mão, a bike não tem certo, mas você tem o braço aí pra sinalizar né Agora eu vou prender minha bike aqui, é sempre bom prender, mesmo que seja rápido na frente né Prendi, pra pegar o pedido aqui é facinho, aqui eu só coloco que cheguei, aqui já mostra o número ó Beleza A aplicativa da Deliveroo já mostra o endereço onde eu tenho que entregar né, eu já vi aqui o paciente dela Aqui ó pessoal, o paciente dele tá com um capacete né, muito importante que é né, pra sua segurança Essa área aqui ó, é bem movimentada, eu sei lá que no time joga a Jordan Street Mas aqui é bem sinalizado também, pra faixa de bike né, faixa de bike e tudo mais, dando espaço do lado Passa bem rente, por isso eu não sentiria a faixa de bike né, agora aqui a faixa de bike aumenta, aqui a faixa de bike pra ônibus também né Então aqui passou os dois, pode ver quando eles foram ali na frente Agora dá pra passar aqui pelo canto, mas a gente mete uma linha faixa Nessa época assim, a pista tá molhada né, choveu um pouco mais cedo antes Então é sempre bom também verificar os freios, pra ver se os freios tá tudo ok Se precisar trocar a pastilha é bom trocar, tá com os dois freios um dia né, se precisar frear em cima Ficar bem escorregadio a pista é perigoso Ó, agora o cara tá aqui na frente, deixei ele ir primeiro, vou seguir aqui atrás Aqui agora já retorno a faixa de bike também O asfalto aqui não é muito bom, pode ver aqui ó, buracão Viu? Aqui é mais seguro ainda né, porque tem esse negócio na lateral Aqui antigamente eu acho que tinha muito acidente Aí eles acabaram colocando o negócio na lateral aqui pra você dar pra faixa de bike Eu preciso virar agora pro lado direito, só que tá vendo o carro aqui atrás Então eu vou encostar, encostar aqui pro lado esquerdo, verifico que a galera fica vindo atrás Agora eu entrei pra dentro do bairro, então eu vou encostar aqui pro lado esquerdo Lembrando que aqui é diferente do Brasil né, a mão Aqui os carros são o contrário do piloto Então talvez isso confunda você um pouco no começo né Mas que o tempo vai se acostumando, vem de boa Aqui que é o melhor a ser feito ó Se você consegue passar por aqui, tudo bem Aqui não dá pra eu passar então Mas o cara até acelerou pra eu passar, então agora dá Troquei Aí, consegui passar no corredorzinho Aqui é proibido bicicleta andar na calçada Então você não pode subir na calçada Caso eu precisasse subir aqui Eu teria que descer da bike, ir empurrando na parte da calçada E depois voltar pro asfalto Então a bike tem que seguir as regras igual ao carro Tem que parar no farol Não pode subir na calçada Cruzamentos como esse aqui ó, é bem comum Então aqui tá a placa de stop né Eu tenho que parar, olhar pros dois lados Tá vendo ninguém? Tá dando a seguir Eu já estou chegando pra fazer essa entrega Então agora eu vou precisar aqui mexer no celular Então eu tô mexendo no celular e ainda tô pedalando Porém, vocês podem ver que eu uso capinha de celular né Tem uma proteção, um suporte de celular aqui Não precisa ficar segurando o celular na mão né Que isso daí atrapalha bastante E você vai ficar só com uma mão no guidão, é perigoso Aqui eu tô chegando pra fazer essa entrega Nesse hotel Vamos ver Vou deixar a minha bicicleta aqui Aqui ó, pra fazer a entrega é bem facinho Coloco que eu cheguei Aqui tem a opção de mandar mensagem e a opção de ligar né Então já vou mandar mensagem aqui e avisar que eu cheguei Ok, hi, i'm here Vou ver se eu consigo deixar ele na recepção Então vou prender minha bike aqui Esse locker pra roda que eu tenho Você consegue comprar na Amazon Bem baratinho, de boa E é muito necessário né Muito necessário porque aqui o índice de roubos de bike é bem alto pessoal Então é sempre bom andar com o cadeado né Acabei de finalizar aqui a entrega Aqui é só eu colocar aqui Entreguei Deliver completo Prontinho Entrega feita aí com sucesso Agora eu espero que caia o próximo pedido Chegamos o seguinte Estamos aqui na região da Dolina Aqui também ó, bem sinalizado o trabalho Agora a gente vai virar aqui do lado Então eu sinalizei com o braço E olhei também pra ver se não estava vindo o carro A igrejona ali na frente pessoal Deve me erra né Então agora eu vou virar aqui pro lado Aqui eu tenho que virar lá do outro lado Parou o espadar que faltou dentro Então eu não posso passar Vou esperar aqui por enquanto Ou faltar a obra Mas deu ruim ali pro cara hein A polícia parou o cara Deu ruim aí Talvez passou no farol vermelho Eu estava rápido demais Vou passar aqui devagarinho né Aí ó pessoal O vídeo é sobre isso Sobre sinalização Sobre regras Aqui ó O farol está aberto que o pedestre Eu não posso passar Não Gabriel mas por que não pode? No Brasil pode Aqui ó Aqui não é igual no Brasil não Pessoal Tem que esperar Se não A polícia pode parar Igual está acontecendo ali atrás Abriu Agora a gente pode seguir Aqui também Aqui também é bem sinalizado Alcabike Aqui em região da Emel Uma dica pra vocês Se acostumando com o lado contrário né É a perna esquerda pessoal A sua perna esquerda Sempre vai estar do lado da calçada Então lembre-se ó Perna esquerda Do lado da calçada Aqui faixa de bike Estou preparado esperando Abriu o farol né Agora vai abrir Vamos Não lembre-se disso Que não vai ter A perna esquerda Do lado da calçada Aqui é uma situação Meio complicada pessoal Tem que virar aqui pro lado direito né Vamos ver se vai dar tempo de virar Ainda dá Virei aqui O farol já está perto da pedestre Aqui a gente tem que seguir igual o carro agora né Vai ficar parando esperando Assim que abrir Abriu ó Mas abriu pra ir perto só Então tem que esperar o farol do lado ali Pra saber tirar pra gente ali Vamos esperar Aqui tem que manter a calma né No início você fica meio desesperado Porque tá meio a buscar Mas fica tranquilo que a maioria aqui restou tá Só dá pra ir Abrir um espaço dá pra ir Mas lembre-se Só vai quando você tiver certeza Se tiver na dúvida Espera E se for mais seguro pra você Desce da bike Atravessa a rua igual o pedestre E depois você sobe na bike de novo Sem problemas né Até ir pegando costume No início é difícil mesmo Agora vou Entrar aqui a direita A esquerda né Entrar aqui a esquerda Que eu tenho que fazer uma entrega Já peguei um outro pedido Aqui onde eu vou entregar uma escola Um lugar bem bacana Uma escola grandona aqui 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 estamos na região da Hatimines Aqui também tem sinalização pra bike Ó Estão virando aqui ó As vezes o pessoal não respeita Vamos ver agora E agora o pessoal respeita Ali tem a sinalização pra bike Pra virar pra esquerda Porque os carros não podem passar Então a bike pode ali Vocês saíram só aqui Em cima da calçada né Tem uma faixa de bike Que fica em cima da calçada E as vezes o pessoal não respeita As vezes respeitaram Que o pessoal tá agora de voltação E vamos seguir Já deu uma escurecida por aqui né Então é bom a gente ligar as luzes Ó pessoal Eu tenho duas luzes né Uma reserva E a outra que eu ligo Normalmente é essa daqui Tem várias potências Pra iluminar bem Então vamos ligar essa daqui E atrás também Você tem que ligar a luz Ligar aqui ó Atrás Luz atrás E luz na frente É obrigatório E aqui no painel da bike Eu deixo aceso também Pra eu conseguir ver a velocidade Também tem as luzes Então é obrigatório Você usar a luz aqui hein pessoal Fica bem sinalizado Luz atrás E luz na frente As vezes você pode encontrar No site da Amazon Pra comprar Ou se não na Decathlon Também encontra Mas essa daqui Eu comprei Aí no mercado Isso mesmo Até no mercado Vende As vezes eles colocam a coleção né De coisas de bike Então aí a luz Tá incluso também Então é muito importante Luzes pessoal Escureceu Tem que ligar a luz Perigoso você tomar multa E perigoso o seu pé acidente Aqui é um local Aqui não tem faixa de bike né Então a gente vai passando aqui pelo cantinho Quando dá Agora eu jogo pro meio Mas sempre olhando Pra ver se não tá vindo outra bike Se não tá vindo carro Agora tem carro que vem pela frente ó Agora eu encosto aqui de novo E agora eu vou ter que voltar Pro meu lado Então agora eu vou ter que ir pro outro lado Tem que ficar de direita né Agora eu vou virar aqui na esquerda Vou ter que encostar aqui agora Dando encostada Pra poder virar lá pro outro lado Porque ali não pode virar direto pra direita né Então eu tenho que seguir a regra aqui Vamos virar Vamos virar Bora Bora Depois de um tempo Conseguimos Agora tá na direção certa Porém o restaurante que eu vou pegar Já estou com pedido né O restaurante é aqui na direita Então a gente tem que virar de novo Dá pra passar Vamos virar direto Vamos pegar mais um pedido aqui Vamos ver se tá pronto Vamos deixar a bag aqui fora Sempre prender a bike Não se esqueça disso né Mesmo que é na frente A porta de vidro Dá pra ouvir a bike Mas aqui eles roubam um carro Olá, como você está? Olá, eu sou Olá, eu sou 1692 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 Ok Aqui eu estou na faixa minha certa né Porém o ônibus parou Então eu sinalizo E atravesso o ônibus E agora eu retorno pra minha faixa de bike Aqui eu estou na região de Quimaj E aqui é um local ó Que não tem sinalização pra bike Porém é permitido a bicicleta andar aqui né Então o pessoal respeita Porque é bem comum Eu passo várias vezes aqui no dia E passo várias parques por mês Então o pessoal respeita É só você andar bem no canto né Eu tenho que virar aqui do lado direito Sinalizando com a mão sempre Não se esqueça disso pessoal Mesmo que não está vindo ninguém Sinaliza Às vezes a pessoa acabou de sair da casa Está saindo de uma rua Às vezes você não viu ela E você sinalizou Pelo menos ela te viu Vamos fazer essa entrega Vamos ver onde que é Aqui é bem ruim pra enxergar os números né Com essa escuridão Achei aqui a casa Esse daqui está me pedindo um código De dois números É bem fácil pra pedir o código Olá, como você está? Tudo bem Bom Você recebeu o código? Ah 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 Sim Olha o cachorrinho ali Ei bebê Ei bebê Ei bebê Olha bebê Quer comida? Quer comida bebê? Quer comida bebê? Aí não Aqui não tem nada Não tem nada pra ti não bebê E aí meu amigo? E aí meu amigo? Desculpa Não perca Ah 15 segundos 15 segundos 15 segundos Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Enxergue Tchau 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 Prontinho Entrega feita com sucesso Cachorrinho aí mais bonito Vocês viram? Labrador Também é proibido pegar na contramão pessoal Não pode entrar na contramão Mesmo Ah é rapidinho Vou entregar é rápido Se você entrar na contramão Polícia te pegar Você corre risco de tomar uma multa Tomar uma dura aí Então é melhor não arriscar né Aqui é proibido Entrar na contramão Avenidas como essa ó Que não tem sinalização de bike né E é muito escuro Olha como que tá escuridão pessoal Pouca iluminação né Essas são Meu É um detalhe assim ó Que você tem que ficar muito ciente É a iluminação da sua bike Então ó Ruas assim você tem que tá com a iluminação boa Então verifica se a sua Se a sua luz tá carregada Não se esqueça de pôr pra carregar Caso pôr bateria né Então pessoal Andar bem iluminado Bem sinalizado Usar coletes também se possível Colete de sinalização né Refletivo É bem importante Porque olha escuridão Que essas coisas né E aqui a gente tá em avenidas principais né Aqui na região de Quino de uma avenida bem principal Se entrar pelos bairros é mais escuro ainda Então iluminação é uma das coisas mais importantes Eu indico também Quando você não souber o local e colocar no GPS né Colocar no GPS pra carro Coloca a rota de carro que fica mais fácil Porque as vezes a gente coloca a rota de bicicleta E acaba pegando parques né As vezes o parque tá fechado As vezes não dá pra passar com a bike no parque Muita gente As vezes te dá em locais que tem portão Então é melhor você colocar pra carro Que você evita essas coisas No começo eu usava pra bike o GPS né Então colocava na rota de bike Dava várias cabeçadas desse jeito Tô pedalando do nada um portão na minha frente Tudo fechado Vamos ué Então é melhor colocar pra carro pessoal Fica a dica Vamos ver se eu consigo virar E agora eu tenho que virar pro outro lado Então eu vou ter que encostar aqui Pra poder virar Pronto bora dar A polícia já tava ali na frente Se eu virasse sem ver aí ó O cara já poderia me parar Ficar esperto Ó o cara é parado aqui O cara é parado aqui Tem que tomar cuidado também Tem que tomar cuidado também Ó o ônibus Tendo certo que vai entrar Então a gente vai atravessar ele Dá pra passar e dá Essa daqui é uma região que passa o trem né O Luas Então agora abriu os carros vim de lá E tá fechado que vai passar Porém com motor de bike né Dá pra passar Aqui ó É o tiro Aí as vezes passa o trem Pelas ruas aí Então tem que ficar esperto com a sinalização também Quando tiver fechado Prestar bastante atenção Agora eu peguei fechado Ó o trenzinho passando aí Esse daqui ó O famoso Luas Então é isso rapaziada Vamos ficando por aqui Acho que eu citei todas as regras aí Que tem que seguir As dicas né Então se você gostou Curte, comenta, compartilha Com seu amigo Com seu familiar Me siga lá no Instagram Caso você não seja inscrito Tem um grupo no Telegra também Isso tá bem bacana O grupo no Telegra Vou deixar aí na descrição Tamo junto rapaziada Pra você que quer alugar bike elétrica Ainda não tem uma bike elétrica O melhor local é na Sesem eBikes Mas Um bike elétrico você consegue Conhecer os lugares Bem mais rápido Não cansa nada Porque é uma bike elétrica Então Meu Você nem sente o pedal Quando você tá pedalando Bem boa Bem útil né O trabalho de delivery também Então pessoal Entra aí em contato Sejam eBikes Tamo junto Compartilha com seus amigos E é nóis Se inscreva no canal E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau